E aí pessoal do YouTube, para todos que estão buscando alguma informação sobre a redução dessas caixas de marcha VT, né? Certo? Essas caixas de marcha VT do Volvo FH, certo? É um câmbio VT. Depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo para vocês sobre a transferência desse câmbio. E nesse momento eu vou fazer um vídeo da redução, ok? Como funciona a redução dela? As mangueiras, né? Para que você consiga encontrar mais simples, né? Qualquer bronquinho, qualquer problema. Essa aqui é uma válvula de redução, esses câmbios VT. Ela pega lá na urna, né? Lá na urna, na caixa seca, na caixa seca, na urna, não sei como vocês entendem aí melhor, certo? Essa aqui é uma válvula de redução, essa aqui é nova. A velha estava vazando, a gente colocou a nova nesse carro. No caso eu coloquei a... Eu não, né? O mecânico colocou a nova. Aí continuou vazando. Aí eu vim ver aqui, ele me chamou, ligou para mim. Eu vim ver qual era a bronca e eu descobri o problema. Lembrando, pessoal, se inscreve aí, ativa o sino. Porque ativando o sino você vai receber os vídeos que eu faço sobre caixa, diferencial, sobre motor, sobre válvulas, né? Sobre a área toda pneumática. Chegando aqui na minha oficina, tendo oportunidade, eu faço para vocês e lanço no canal. Às vezes é uma dica bem legal, você sendo mecânico, ou auxiliar, ou motorista, ou dono de caminhão. Não importa, é sempre bom as dicas, né? O conhecimento é sempre bom. Só um minutinho. Bom, meus amigos, então vou dar umas dicas boas a vocês aí. Graças a Deus, mais um dia de vida aqui. Mais uma bronca que eu peguei. Eu peguei uma bronca, graças a Deus, que eu descobri essa bronquinha. Deixa eu explicar a vocês aqui melhor. Deixa eu tentar aqui colocar, pronto. Isso aqui é a caixa seca, né? A urna. Essas válvulas de redução desses Volvo FH, né? Essas caixas VT. O FH, quase todos têm câmbio VT, né? Esse é esse Volvo mais novo. Tem uns câmbio mais velho que... Tem algumas caixas que é ZF ainda. Mas esse daqui é VT. Lembrando, aqui, eu coloquei uma válvula nova. No lugar. Pega quatro parafusos. Essa é a posição dele. Isso aqui é onde pega a mangueira fina. E nesse furo aqui, pega a mangueira grossa. Certo? Pega aqui, ó. Os quatro parafusos. Só Jesus. Lembrando que... Pega os quatro parafusos. E pega também essas borrachinhas aqui, ó. Essas borrachinhas. Pega duas borrachinhas fininhas. Essas borrachinhas fininhas, ela pega aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Um aqui, ó. Essas válvulas similar. Aqui é mais raso. Nas válvulas similar. Isso aqui é mais raso. Então, aconselho que você bote uma colinha 3M, bem besteirinha, só para melar as borrachas. Deixa eu mostrar aqui. Só para melar as borrachas. Para ela ficar aqui, em cima aqui, ó. Para ficar bem apoiadinha, bem alinhada. Um pouquinho de cola. Só para segurar ela. Você coloca um pouquinho de cola na válvula, né? Lembrando. Você pega a borracha, mela de cola um pouquinho. Não mela a válvula, não. Pega a borracha, mela de cola. E coloca aqui, ó. Para fazer a vedação legal. Não pode entrar cola nesses furos, não. Tá certo? Não pode entrar cola aqui, não. Limpar. Com cuidado. Coloca no lugar. Você vai, né? Vai dar o aperto. Vai apertar os quatro parafusos. Apertar cruzando. Lembrando, tem que apertar os quatro parafusos cruzando. Certo? Os quatro parafusos cruzando. Bota as duas mangueiras. É uma fina e uma grossa. Feito isso, já trocou ela. Ok? Agora, eu vou dar uma dica agora. Se por acaso ela ficar vazando. Vazando, né? Você trocou a válvula. Tudinho. Botou a válvula. E ela continua vazando. Você bate a redução. Ela não vaza. Mas quando você debreia. Ela começa a vazar. Certo? Mesmo você trocando a válvula. Botando uma nova. Sabe por que isso acontece? Deixa eu tirar a válvula aqui para mostrar a vocês. Acontece. Porque o reparo daqui, ó. Tá ruim. O reparo do copo. Pega um copinho aqui dentro. Dentro da urna. O reparo tá ruim. Para trocar esse reparo. Você vai ter que tirar a caixa de câmbio fora. Tirar a caixa de marcha fora. Certo? Lembrando. Tem que tirar o câmbio fora. Para trocar esse reparo dessa válvula de redução. É um copo que fica aqui dentro. Da urna. Tá bom? Vou dar outra dica a vocês. A mangueira fininha. A mangueira fininha é essa daqui. Ela vai direto para a válvula. Aquela válvula fininha. Ela vai para cá. A mangueira fininha entra aqui. E a mangueira grossa aqui. A mangueira grossa. Só vai sair quando você debrear. Olha aqui. Só saia nessa mangueira quando você debreia. Tá certo? Vou explicar você depois de onde venciar. Aqui. Essa mangueira. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Veja aqui. Tá vendo essa conexão aqui? Vem uma mangueira. Quando você debreia. Pisa na embreagem. Pisa na embreagem. Tem uma mangueira dessa daqui. Essa daqui está mostrando se é de cima. Essa mangueira de cima. Ela só vem lá para cá. Quando pisa na embreagem. Tá um pouco paralisando aqui. Então você debreia. Quando você pisa na embreagem. Chega nessa mangueira aqui. Pra você descobrir que está chegando lá nessa mangueira. Você tem que pegar essa presilha aqui. Isso aqui é uma presilha. Pega uma chá de fenda. Bota aqui dentro. Joga para cima. Bota para cima para tirar essa presilha. E puxa a mangueira. Que ela fica encaixada aqui. Numa conexãozinha aqui dentro. Você tira a presilha para cima. Para puxar ela mesmo. Balança a mangueira e tenta puxar ela. Certo? Tenta puxar ela. Para ver se ela vem. Se não vier. Vê se tem algum engate rápido. Se tiver você tira no engate rápido. Ok? Tudo isso para descobrir se está vindo o ar. Quando pisa na embreagem. Pisou na embreagem. Tem que chegar nessa mangueira. Certo? Aí quando você pisa na embreagem. Chega nessa mangueira. Só que tem outra mangueira embaixo. Essa mangueira de baixo. É que vai para a válvula de redução. Eu vou mostrar a vocês que ela está indo para lá. Veja. Está indo aqui embaixo. Essa daqui é ela. Aqui. É ela. Vai lá para baixo. Certo pessoal? Essa mangueira daqui de baixo. Ela. A de cima. Quando você pisa na embreagem. Chegar nessa mangueira. Que entra aqui. E já pega essa mangueira daqui. Que é da válvula de redução. Vai direto para a válvula de redução. Essa mangueirinha aqui. Direto para ela. Para poder fazer a redução do câmbio. Certo? Agora eu vou mostrar a vocês. A outra válvula. Ou seja. Para chegar nessa mangueira. Que eu estou lhe falando. Tem uma válvula que manda para ela. Quando pisa na embreagem. Eu vou mostrar a vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pessoal. Pode falar no YouTube aí. Pode pedir meu zap. Eu entre em contato com vocês. Tá bom? Se eu souber. Eu digo a vocês. Deixa eu pular aqui. Vou mostrar a vocês aqui. A válvula. Essa válvula aqui. Não sei se dá para ver. Está um pouquinho escuro. Essa aqui. Quando você pisa a embreagem. Não lembro bem. Uma dessas duas mangueiras. É a direto. Uma dessas duas. É a direto. Aí quando você pisa na embreagem. Sai a por uma dessa. Uma é a direto. A outra. Quando você pisa na embreagem. A válvula manda. Manda o ar para sair pela mangueira. Que vai lá para aquela válvula. Que eu lhe mostrei. Para aquela mangueira lá. Deixa eu mostrar a vocês lá. Pronto. Aquela válvula que eu mostrei a vocês lá na frente. Lá ela recebe um ar direto. Aí quando pisa na embreagem. Aquela válvula. Ela libera o ar direto. Ela passa pela mangueira. Aquela mangueira todinha. Vem chegar aqui. Certo? Vem chegar aqui. Aí a de baixo. Manda o ar. Para a válvula de redução. Para poder engatar a redução. Essa daqui. É da alavanca de marcha. Ela vem direto da alavanca de marcha. Essa mangueira fininha. Quando você bate a redução. Aí vem direto dela aqui. A alavanca de marcha. Vem direto dela aqui. Essa mangueirinha. Vai direto para ela. Certo? Bateu o botão. Venha para cá. Tchau. 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 Tchau.